A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher vai enviar ofícios às Secretarias Municipais de Saúde e de Educação do Rio e de Niterói pedindo explicações sobre as denúncias feitas por participantes da audiência pública de que não estariam sendo distribuídos absorventes higiênicos nas escolas. Os parlamentares também cobram o cumprimento do Programa de Saúde e Dignidade Menstrual, criado por uma portaria do governo federal este ano. Essa portaria interministerial cria critérios e procedimentos para estabelecer o quantitativo de absorventes higiênicos e outros itens necessários à implementação do Programa de Dignidade Menstrual. Esses encaminhamentos são importantes porque eles comprometem o poder público a executar leis que estão evidentemente já referenciadas no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, mas também contribuir para que as casas legislativas também garantam legislações próprias e que possam superar essa lógica de indignidade menstrual. O Estado do Rio aprovou há dois anos uma lei autorizativa que prevê a disponibilização gratuita de absorventes higiênicos em escolas públicas. Segundo a presidente da comissão, uma pesquisa da Unicef com o Fundo das Nações Unidas revela que o Brasil tem um grande número de pessoas que vivem na pobreza e que 62% das mulheres deixam de ir à escola ou em algum lugar porque não tem absorventes. É como o Estado se obrigar a garantir que a população, as mulheres, meninas e, enfim, pessoas que menstruam tenham acesso a essa dignidade menstrual. Durante a reunião, a representante da Secretaria Estadual de Educação informou que o contrato do governo do Estado com a empresa fornecedora de absorventes terminou em maio deste ano, mas que as escolas têm os produtos em estoque e que já está em processo de licitação um novo fornecedor. Vamos fazer um cúmprase, porque se há estoque, não faz sentido que escolas não estejam recebendo. Então, faremos um cúmprase da lei e esse cúmprase tem sim a obrigatoriedade também de verificar nas próprias escolas aonde está faltando os absorventes íntimos, porque se o governo diz que está sobrando no estoque, não faz sentido que as escolas não recebam.